E aí gente, bom dia, tudo bom com vocês? Domingão, hoje de manhã aqui a gente já tá no ralo, hein? A gente vai começar a terminar essa parte da roçagem aí, né? Que vocês estão vendo aí? E eu já comecei aqui na frente aqui, a limpar a frente aqui Já plantei duas árvores aqui pra poder fazer sombra e deixar uma paisagem bonita também, beleza? Acompanhe nesse continuação do vídeo no Domingão aí, gente Deixe seu like, compartilhe, segue a gente no canal Vambora pro vídeo! E aí gente, comecei a limpar aqui, ó Como eu te falei pra vocês, é do poste pra cá, então Eu não vou me preocupar muito com essa parte lá de cá, não Vocês vão ter que resolver isso, pessoal do condomínio Contratar uma empresa, porque a gente precisa fazer a limpeza E tem que jogar esse material em algum lugar, né? A gente bota fogo, mas é feio, né? Tem época que não dá pra botar fogo, né? Atrapalha os vizinhos, passa mal, né? Então não dá pra fazer botar fogo Então a gente tem que dar um jeito de resolver Trazer pra dentro do quintal da gente algo que não é nosso é complicado Porque quando é da gente, a gente, né? Mas beleza, a gente vai cuidando aí até a gente resolver A Equatorial vem aqui, ó Rio de Ação, cortou as árvores Diz ela que tava chegando perto da rede Mas, pô, podia fazer a poda, né? No mundo que vivemos hoje Não tem como a gente É... Ver uma cena dessa, né? Uma árvore boa De um calibre muito bom E essa aqui era uma fruta que eu esqueci o nome dela Madeira boa, gente, ó Madeira muito boa Aquela frutinha Nos vídeos anteriores, vem pra trás aí Eu falei o nome dela, não tô lembrando agora Ela é boa pro estômago, uma pretinha Boa pro estômago Pior que não tem nenhuma aqui E ela tava na época de dar agora, gente Essa frutinha Infelizmente A Companhia de Energia veio aqui E fez essa barbaridade aqui, ó Não tinha necessidade Tá vendo? A outra tá chegando lá E eles não cortou E eu quero saber por que que eles fizeram isso Sendo que podia só podar Não é uma árvore de grande porte Que ia subir, atrapalhar Era só cortar a parte de cima Eles tem aquele levadorzinho E aí eles simplesmente fizeram essa barbaridade aí Mas fazer o que, né? Gente A gente plantou Essa árvore aqui E eu não sei te falar o nome Eu ganhei essa Tem muitos anos Tem uns dois anos que ela tá lá em casa Rapaz, aí no cantinho A gente foi esquecendo, esquecendo, esquecendo E ela tava pedindo pra ir pro chão E aí, gente Aí eu acabei de colocar ela aqui Não sei te falar Depois eu vou caçar no Google o nome dela E vou ver Aí plantamos aqui na frente Aí eu comecei a fazer essa limpeza Igual eu falei pra vocês aqui Tá vendo? Pra deixar a cerquinha da gente mais bonitinha, né? Aqui, ó A situação Complicado, né? Aí se eu não tratou aqui Rapidinho já Já limpava, né? Aí a gente comecei a limpar aqui também, ó E plantei essa aqui, ó Também já tem muito tempo pra lá em casa Pedindo pra ir pro chão, rapaz Tá cheio de raiz em volta Eu falei, opa, calma aí Vou jogar a gota A época de chuva Chuveu a madrugada inteira E aí a gente plantou É isso aí, gente Agora eu vou Terminar essa parte aqui Né? Dar essa baixada aqui Que tá muito feia ainda Essa parte aqui E nós vamos lá pro fundo Pra não perder tempo Beleza? É isso aí Só pra mostrar pra você que eu finalizei, ó Aí que bacana Ali ficou um pouquinho Vou ter que cortar no tesourão Ou no coisa Porque tem muita pedra Eu tenho que rastelar aquela pedra Mas aí, ó É isso aí, ó Graças a Deus Ficou bom, cara, ó Aí Só o ouro Aqui tem que tirar esse rastel Tem que tirar esse daqui Eu tava lá embaixo agora, gente Pra diminuir nosso mato lá E eu liguei a roçadeira aqui Eu falei, quer saber? Eu vou ver se eu diminuo Mas pensa Não tem pesado Rapaz do céu Uh! Isso aí Vê se tá pra vocês enxergarem aqui Aí Tanto que eu abri lá embaixo Não dá pra ver muito, né, gente? Mas Não dá nem pra ver as bananeiras lá, ó Agora já vê É isso aí E aí, gente Vocês chegaram até aqui Agora Até no final do vídeo Muito obrigado Por estar sempre seguindo a gente aí Vou ficando por aqui Ótimo domingo a todos aí E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau